Fala meu porro, Nanatina, Missão Begratou, oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 gente, La Casa de Papel não morre, o hype não morre jamais, vocês que lutem, é muito boa essa série, ai mas eu não entendo o hype de La Casa de Papel, a gente também não entende latim e tá aqui, derivado dele, entendeu? Não faz diferença entender alguma coisa, pra você viver essa coisa, não é não? Exatamente, inventem isso agora, vou usar pra sempre, a gente não entende o latim e é um derivado dele, pra que que eu preciso entender, não é bem? A gente não sabe nem qual é o nosso objetivo no universo, ai tu quer entender La Casa de Papel? Ah, me respeite. Saiu um novo trailer da nova temporada, quarta temporada, perfeita sem defeitos, de La Casa de Papel. Ai, estamos aguardando ansiosamente, começa logo, ó, só pra vocês saberem, nós temos informações privilegiadas da CCGSP e nós temos informações privilegiadas porque Dona Cris entrevistou uma galera. Sim, eles estavam todos aqui, eu entrevistei, Netflix, libera o embargo, eu quero postar logo minha entrevista, Nairobi, muito fofa. Agora, importante todo mundo saber, a quarta temporada de La Casa de Papel estreia no dia 3 de abril, ou seja, temos aí um mês ainda até a estreia, então Netflix, libera o embargo. E outra coisa, temos uma playlist aqui no canal de La Casa de Papel, a gente cria conteúdo da série desde a primeira temporada, Hype Supremo. E você pode conferir tudo que temos aqui no canal de La Casa de Papel no link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Beleza! Se você quiser assistir também o trailer, já tá disponível lá no nosso site, vou deixar o link aqui na descrição também. Show de bola! Agora, bola que Bela... Bola! Bora que Bela Tchau foi na primeira temporada e essa música não muda, na minha cabeça. A gente precisa de novas músicas. Pris, mas nada supera a Bela Tchau, concorda que nada supera? Assim como nada supera a Berlim, então assim, a gente que lute, não é mesmo? Ai, três. Vamos lá, vamos lá. Bom, cá está o trailer e vamos começar com... Eu acho que não vai ser um trailer que a gente vai assistir só uma vez. É, eu também acho que não, porque geralmente tem muita cena, né? Enfim, levanta a tela assim só um pouquinho pra eu ver também. Eita, querido. Eba, vamos lá. Consegue ver? Consigo. Vou até fingir que eu tô vendo aqui, ó. Mentira, eu tô vendo ali mesmo. Ah, tô vendo aqui, mentira, tô vendo ali. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Mas começa com Bela Tchau. Viu como ninguém supera a Bela Tchau? Ih, tocando a gaita. Eita, eita. Save Nairobi! Isso, tudo ferrou. Tu deverias protegermos. Ele pode cometer errores. Pero tu não! Acha-te na boca, bordo! Eu te vou matar. Você vai ficar calado. Você vai baixar a mistura. Eita! Eu amo o time, gente. Todo mundo ariano nesse time. Eu amo. Tem um monte de geminiano ali também. Eu te ofereço a liberdade. Se não colaboras, 30 anos. Você decide. Respeitado. Coronel, eu sou Gandia. Um dia, o jefe de segurança do Banco de España tem conseguido liberar-me. Acabo de perder as câmaras de limpeza do banco. Estais solas. Eu estou arrepiada. Vai ser muito bom. Meu Deus, eu estou só aqui. Eita! Eu sinto, filho. O que foi aquilo? Eu sinto, filho, eu stato aqui. Cumpra a sua palavra. I bring it on the song. O que eu faço para o batalhar? Volta, Nairobi! Volta, Nairobi! Respira, Nairobi. Gente, tô arrepiadíssimo com isso! Gente, o Berlim. É por isso que ele veio pras entrevistas e tudo mais. O que que... Tá, vamos lá. Então, Helsinki se enforca, é isso mesmo? Ele apareceu ali se enforcando, né? Não, eu acho que é o... Esse... Wandamu. Wandamu. Aqui, uma parada que eu tô pensando, que eu acho que vai ser tipo... Ai, tem um filme que eu amo, que é... Eu amo histórias que você sofre toda história. E aí, quando chega no final, eles viram pra você e falam... Eu já sabia, era tudo um plano. E eu fui com aquela cara de idiota, do tipo, abobalhada. Eu fui enganada, eu sou uma trouxa, me iludiu. Então, eu amo ser iludida. Então, essa parte aqui já é interessante, porque a inspetora, ela foi pega pelos policiais. Lá inspetora, lá inspetora. Como é que é o nome dela? Lá inspetora. Ela mudou o nome. Lá inspetora. Lá inspetora. Lá inspetora. É professor. Ah, entendi. Lá inspetora, ela... Deus meu. Ela foi pega pelos policiais e ela vai ser levada lá pro QG, como... Na roupa de um... Sim, ela tá no esquadrão, né? No esquadrão lá. Com a roupa do esquadrão. E foi oferecido pra ela a liberdade, pra ela ajudar a pegar a galera lá dentro. Eu acho que existe um plano por trás disso aí. Do professor. Gente, mas o professor sofreu que ela foi pega. Então, mas eu acho que tem um plano. Sabe aquele negócio do tipo, cara, quando... Sabe... Como é que fala a galera que é... É... Como é que fala, gente? Quando você... Quando você tá escondido num lugar, mas você não era pra estar ali... Cativeiro. Você é um cativo. É igual quando a Rússia pega alguém dos Estados Unidos e é um espião. Espião. Quando você é um espião. O seu treinamento de espião, ele vai, inclusive, além do... Deu tudo errado. Você vai morrer. Existe um procedimento. Então, eu acho que eles vão executar um procedimento, além do... Deu tudo errado e o professor surtou. Sim. Existe um procedimento para e se o professor surtar. Ele é tão perfeito que eu não imagino que ele não tenha considerado o próprio surto. Tá. O surto é real, gente. Acontece e chega pra todos. Então, você... É porque, assim, ele continua trabalhando. Sim. O professor, ele sai da floresta, volta pro QG dele... E aí, ele perde as câmeras. É. Então, aí, essa segunda parte que o trailer entrega pra gente, que é esse cara aí, que é o Gândia. Isso. Gândia. Gândia. Ele é do Banco... Do Banco da Moeda, não é isso? Isso. Ele fala aqui, eu sou chefe de segurança do Banco da Moeda. Chefe de segurança do Banco da Espanha. Isso. Isso. O que é o que eles estão roubando desde a terceira parte, né? Então, ele é um cara que vai ajudar e esse cara parece ser um psicopata. Hum. Ele é chefe de segurança. Ele atua com tudo ou nada. Ah, tá. É isso que acontece. Quando você é chefe de segurança, você previne. Todo o seu trabalho é feito com prevenção. Você tem que evitar que as coisas aconteçam. Mas, como eu falei, pra todo mundo que é líder de qualquer coisa assim, terrorista, de espionagem, tudo, existe o plano do ir e se der ruim. Aham. Esse cara tá nesse modo. Tá. Ele tá no modo deu ruim, já aconteceu, eu preciso fazer qualquer coisa pra garantir meu emprego aqui e não morrer. Deixa eu voltar aqui alguns segundos pra você ver o que ele faz pra se libertar da algema. Ó. Ele vai, quebra o dedo e tira a mão. Ah, então tudo bem. Tá vendo? É o modo deu errado. E agora? Surta. Ó, aí ele pega o vidro, enfia ali pra cortar as paradas. Tipo, ele é... Louco, psicopata, é isso? É psicopata total. Mas é o modo psicopata deu ruim e agora só existem duas opções. Ou eu salvo ou eu morro. Não tem um meio termo, é isso? E eu acho que o professor vai tá nesse modo. E todos eles aí dentro também. Ah. Agora, me chama a atenção porque veio pro Brasil a Nairobi, a Estocolmo e as duas disseram que o destaque das mulheres nessa quarta parte é muito grande, né? Aham. Elas disseram, inclusive, isso nasce a CXP, que é muito legal você ver a construção da relação deles. Porque na primeira parte e na segunda, que na verdade era uma temporada só e a Netflix quebrou em duas partes. Sim. Eles se conheceram. É quando o professor apresenta o plano e reúne esse grupo pra poder fazer essa anarquia geral aí de roubar dos ricos. Uma parada meio Robin Hood, né? Que é o conceito mesmo de La Casa de Papel. Então, a primeira e a segunda parte é sobre isso. Aham. Sobre esse grupo se conhecendo e reunindo motivações pra todos participarem do grande assalto da Casa da Moeda da Espanha. Então, pelo que dá pra perceber, esse Guan... Guando? Guanda. Guandi. Guandi. Gandhi. Ganda. Ganda. Chefe de segurança. O chefe de segurança do Banco da Espanha, ele vira tipo um agente infiltrado ali que ele vai destruir todo mundo. Isso. Ele tá no modo louco. Aí ele fala, o cara tá no modo louco. Aí ele bota essa roupinha toda preta, ele sai por aí matando a galera, ele se mete ali na... Tá vendo que ele tava num duto? Num duto, sim. Então, aí a Tóquio sai. Quando a Tóquio sai, ele é enforcado de cima. Ah, entendi. Ele vai de cima. Então, não vai morrer não. Então, eu acho que ele vai inutilizar todos os homens. Ah, isso é legal. E aí só as mulheres vão enfrentar esse cara. Legal. E aí esse é o espaço feminino pra mostrar como elas liderem, conseguem... Porque não tem professor, não vai ter nenhum homem lá, só vai ter elas. E a... A Tóquio e a Estocolmo. A delegada lá vai estar do lado de fora também. É, porque aí ela vai ser os olhos. Então, mas vai ser um embate de duas mulheres do lado de fora, né? Porque tem ela e a nova inspetora também. Nossa, psicopata também. Agora, também psicopata, grávida psicopata. Que abraça ursinho e chupa pirulito. Louca essa mulher. Enfim, aí, dentro do negócio, que eu fiquei com um negócio na cabeça, que a Nairobi falou no painel da CCXP. Ela disse que, enfim, todo mundo queria saber se a Nairobi ia morrer ou não, se ia voltar ou não. E ela disse que isso não era a coisa mais importante da quarta temporada. Que a coisa mais importante é o quanto esse grupo criou uma consciência de grupo ao ponto deles conseguirem compreender as motivações e a forma de pensar do professor e agir de forma independente pra salvar o plano. Então, lá no início da história, na primeira e na segunda temporada, eles não teriam condições de fazer isso, porque eles não pensavam em coletivo. Sim. Eles não eram uma família. Eles eram um grupo de bandidos. Agora... O que une a galera, pelo que parece, é a Nairobi ter tomado um tiro, que aí um aponta o dedo pro outro e armas pro outro. E a partir daquele ponto, é, ou a gente se separa ou a gente se une. Isso. E aí, o que a gente vai ver nessa quarta temporada, nessa quarta parte da história, provavelmente, é a união deles por uma motivação pessoal, que é sobreviver. Não adianta um deles ser herói. Todos precisam ser juntos, que essa é a grande lição do professor. Trabalhar em equipe. Então, eu acho que vai ser uma parte bem legal. A gente já sabe que vai ter uma quinta parte de La Casa de Papel. Enfim, é uma série pra sempre mesmo. Lidem com isso. Mas, eu acho muito legal, cara. O hype é real, assim. Eu fico muito emocionada. Tóquio dando um chute na cara do chefe de segurança. Aí, tem ela dando um esporro no cara. Exato. Falando, filhinho, sabe? Vamos agir aqui do jeito que a gente tem que agir, pelo amor de Deus. E o Denver lá atrás falando, essa é a mulher que eu amo. Obrigada, senhor. Cara, que vai ser incrível isso. Eu acho que o povo vai se meter nisso também, de novo. Igual na terceira parte. É maneiro. Porque eles são representação, realmente, de união do povo. De resistência. Que é, enfim, o grande propósito dessas manifestações que a série mostra. De como o povo unido é capaz de vencer. E eu acho que o propósito tem que ir pra dentro do grupo também. O povo unido é capaz de vencer. Inclusive, os próprios ladrões. A pergunta que não quer calar. Caraca, Berlim. Eu amo um berrinho. Ele estava aqui no Brasil. Ele estava aqui no Brasil. Ele conversou com você. E ele é muito legal. E ele foi sedutor com você. Ele é muito sedutor. Ele fala, Deus mio. E eu falo, tô arrepiada bem aqui, ó. É o seu Deus mio que me arrepia. Ele tá vivo ou não? Isso aí é o flashback. Eu estava na mesma sala que ele. Eu espero que sim. Eu espero que não seja um fantasma. Então, eu acho que, pro bem da história, pra não virar Vampire Diaries, onde ninguém morre. Eu quero que ele esteja morto. E eu quero trabalhar com flashbacks. Eu não quero ele vivo, não, gente. Eu amo o Berlim. Quero ele em todas as temporadas de La Casa de Papel. Tipo, This Is Us, entendeu? Eu quero que ele seja o Jack de La Casa de Papel. Ah, legal. Que ele esteja sempre presente, influenciando a história com as suas frases marcantes. Mas, que ele continue morto mesmo. Eu não quero Vampire Diaries. Eu quero This Is Us. É isso que eu quero de La Casa de Papel. Deixe o caos começar. Ah, vamos! É isso aí. É um milhão de cenas. Uma cara da Tokyo. Rindo, chorando e rindo. É isso aí. É isso que a gente quer. Nossa, capacete. Sem energia. Estoura. Tu viu que estourou uma granada dentro do elevador para Estocolmo e o Berlim? Amor! É muito mais que um assalto. É o que, Panda Bendes? Você sabe bem disso. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Parte 4. 3 de abril. La Night Rewix. Qual o dia do seu panique é? Dios mio. Lunas, martes, mercuris. Não sei. Não sei que dia que dá, dia 3 de abril. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse trailer. Conta aí pra gente se você é fã, se você entende o hype ou se você não entende o hype. Se você não entende, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem e não precisamos participar de todos os hypes. Precisamos apenas aceitar que o hype existe. E ele tá ali na outra esquina. E você não tá ali na esquina junto com a gente. É isso só. Lembrando que toda vez que acontece uma nova temporada de uma série que a gente gosta muito, como La Casa de Papel, tem vários vídeos aqui. É, mas a gente surta mesmo. A gente surta. Tem vários vídeos aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou dessa brincadeira assistindo trilha junto com a gente, deixe seu like e esteja aqui para o próximo vídeo, a próxima live. Sim. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 E sou um begrato